Isso que eu estou falando não é assim algo estranho não, nós já estamos ouvindo discursos, pessoas que estão agora tendo a coragem de dizer explicitamente isso, os cristãos não tem direito de expressar a sua opinião, porque é uma opinião criminosa, já estão dizendo isso, nós temos vídeos circulando aí na internet, porque até então a gente sabia que isso eles pensavam, embora isso eles ainda não dissessem, mas agora começaram dizendo que quem pensa dessa maneira não tem direito de expressar, quer dizer a liberdade de expressão só vale se for do lado de lá, se for um ensinamento que esteja de acordo com aquilo que os cristãos creem, eles não tem direito sequer de expressar, daqui a pouco não teremos direito sequer de pensar, então o funil vai se fechando cada vez mais, o círculo vai se fechando cada vez mais, de modo que se não estivermos dispostos, vou terminando a humilha com a frase com a qual eu comecei, se não estivermos dispostos a sofrer pelo que cremos, se não estivermos dispostos a sofrer pelo nosso Deus, não seremos católicos de fato.